A camiseta é a peça mais utilizada do guarda-roupa masculino, mas não é por isso que você tem que ficar sempre nos modelos básicos. Por isso listamos 5 modelos que você pode aderir. Oversized é um estilo mais largo, com um pouco de sobra, e além de ser mais confortável, está muito em alta. Barra curva sempre existiu nas camisas sociais, e vai muito bem em camisetas. Mais comprida do que os modelos tradicionais, a Longline tem uma pegada mais urbana e está muito em alta. As de manga longa são muito boas para os dias frios, e podem ser também Longline ou de barra curvada. Jersey é um modelo inspirado em camisas de beisebol, com botões frontais, e acima de tudo é muito versátil. E aí, curtiu o vídeo? Então, deixa o seu like, e diz aí nos comentários qual desses modelos você usa ou usaria. Tchau, tchau.